Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Tijil. E esse vídeo é um vídeo para a gente poder falar um pouco mais a respeito das batalhas ranqueadas. Para quem não sabe, Tijil ontem atingiu o rank 15, no caso o rank máximo das ranqueadas. E essa aqui, eu devo confessar que foi a primeira ranqueada que eu resolvi mesmo estar jogando. E não me arrependo de ter começado. Vamos falar aqui um pouquinho, tentar trazer algumas dicas para que vocês possam estar se saindo melhor ou aproveitando melhor do seu tanque nas batalhas. Nesse mapa, você vai perceber o que acontece na grande maioria dos mapas, que é justamente o que. A maior parte dos tanques são tanques pesados. E o Brawling é algo que vai acontecer basicamente em todos os jogos. E o que acontece, em sua grande maioria, é isso aí que você está vendo, todo mundo vai para o mesmo lado. Alguns mapas, os médios juntam aí, 3, 5 médios. E vão lá, justamente, pela linha inversa, onde ocorre o Brawling. E eles pegam ali, um ou dois tanques isolados, até chegar na retaguarda do time inimigo. Com isso, flanqueando, deixando o cara perdido, deixando o cara em choque. E conseguindo aí, a vitória. Sobre os tanques que Titi utilizou, IS-7 foi um desses tanques, Super Conker, usei pouquíssimas vezes, Paton, utilizei pouquíssimas vezes, 113 utilizei bastante, IS-7 bastante, 430U também utilizei bastante. Você vai verificar que vai ter bastante Type 5, também, jogando nas ranqueadas. E são diversos os tanques aí, acredito que tem espaço para a grande maioria dos tanques na ranqueada. Não recomendo muito, você está jogando de leve, você vai estar aproveitando pouquíssimo essa característica do leve, de ter aí o seu bom ocultamento, sua boa visão, você está explotando o time. Sendo que, quando você pensar na ranqueada, você tem que pensar que você vai ter que ganhar Chevron. E a Wargaming já te passou ali, a fórmula de como ganhar esse Chevron. E é justamente o que? Você vai poder ganhar causando damage, vai poder ganhar causando damage em módulo. E uma das coisas mais importantes que eu vi aí, é justamente o que? Tua participação ativa dentro de combate. E o que é a participação ativa, conforme a Wargaming deixou claro? É o que? Você está num raio X do teu inimigo, com tantos inimigos mirando em você, e você está disparando a uma distância X desse teu inimigo. Ou seja, aqueles tanques que estão sempre no Brawling, aqueles tanques que estão sempre na linha de frente, vão estar tendo aí uma vantagem na hora de contabilizar essa XP. Isso aí pode não fazer com que seu time seja vencedor, tá? Isso aí não é segredo para você estar vencendo todas as partidas. Muitas vezes você vai ser flanqueado, se você acompanhar só o bolo do teu time, conforme eu falei, tem muito médio que vai indo pelo flanco oposto, e termina vencendo a partida, fazendo justamente aquilo que o tio falou no começo. Então, o que eu recomendo? Utilize o tanque, lógico, aquele que você tem costume de jogar, mas utilize um tanque que tenha uma boa blindagem e principalmente uma boa torre. Você vai perceber aqui, que nessa posição que eu estou aqui, eu vou efetuando um tiro de oportunidade, mas eu estou sempre o quê? Sempre participando do combate ativamente. Ou seja, tem canhão mirando em mim, e eu estou mirando constantemente nos canhões, causando dano na medida do possível. Outra coisa que você deve fazer, essa partida aqui, por exemplo, eu estou utilizando 20 APCR no IS-7 e 10 HE. Porra, tio, você está carregando tudo isso de HE? Estou. Justamente pelo quê? Essa quantidade de super conqueror que tem no jogo, nas ranqueadas que você vai encontrar, muitas vezes você não vai ter oportunidade de disparar ali na cúpula da torre dela, ou no lower plate. De alguma maneira, você cause damage nela normalmente. Então, a HE vai fazer com que você consiga destruir módulo, que vai te dar XP, e causar damage. De qualquer maneira, você vai estar fazendo aí, vai estar causando algum estrago na partida. Uma coisa que eu não recomendo vocês estarem fazendo, é estar guardando HP em começo de partida. Por que eu te digo isso? Você guarda o teu HP, muitas vezes, o teu time vai ser aí, dizimado. Não adianta de nada você ficar com o teu HP completo, e o time inimigo ter muito mais gente. Não adianta você ficar camperando sozinho na base, que você vai ser engolido pelo seu inimigo, não vai ganhar XP suficiente, e você vai ter problema aí, em relação a tua classificação. Você tem que lembrar o quê? Quando seu time vence, do primeiro ao terceiro, ganha dois chevrons. Do quarto ao décimo, ganha um chevron. E do décimo primeiro ao décimo quinto, não ganha nada, mas também não perde. O time derrotado, o primeiro, ganha um chevron. Do segundo ao quinto, mantém. E do sexto ao décimo quinto, você vai estar perdendo o chevron. Você tem que lembrar, que a ranqueada é um grind. Então, você vai ter que utilizar da sua estratégia. Não estou dizendo que você não deve jogar, para vencer. Lógico, todo mundo vai vencer isso aí, vai tentar jogar para vencer isso aí, vai aumentar a tua chance, de estar ganhando o chevron, de estar vencendo a batalha. Mas, o que eu estou dizendo para vocês fazerem, é estar fazendo o que? Dar uma olhada, ler o teu mapa. Você vê aí, eu estou aqui, até agora, não estou me expondo, tanto assim, para estar perdendo HP. Eu sei da blindagem do meu tanque, mas eu não fico dando mole, para o time inimigo. Eu, ao mesmo tempo que o jogo está rolando aqui, eu estou vendo que meus médios, estão conquistando a cidade, no outro lado. Então, você vê aí, meu time está praticamente, todo, de HP baixo. Não adianta de nada, a gente pular aí no meio, e terminar morrendo. O que é o certo a fazer? Esperar, que os nossos médios, cheguem na retaguarda, do time inimigo, e aí sim, você está pulando. E assim, que titio, veio jogando. Utilizando 430U, que é um tanque, que tem uma excelente blindagem, eu sempre tive a opção, de fazer o que? Está na linha de frente, ou está flanqueando, com os médios. Quando você pega um time, que tem uma quantidade X de médios, e tem coragem, e tem visão de jogo, um pouco horófica, linha 1, baía dos pescadores, linha 1, você faz um rush por ali, você destabiliza, completamente, o time inimigo, que está acostumado a jogar, só em um lugar do mapa. Então, o que você tem que fazer? Tem que ficar de olho, não adianta você querer fazer as coisas sozinho, não vai te trazer resultado, algum, e ir para cima, não adianta você, querer ficar guardando HP, que é o que eu estou falando. Pode acontecer duas coisas, uma, teu time vencer, e você não fez nada, durante a partida, e a segunda dela, é o que? É o seu time perder, e você não ter HP, para finalizar a partida. Então, qualquer um desses aí, vai ser problemático para você, não vai estar te trazendo chevrons, não vai estar te trazendo a vitória, e o que você quer, realmente, é estar grindando aí, essa sua quantidade de chevrons, para estar conseguindo pegar o Rank 15, o mais rápido possível. Outra coisa, Titi não falou, não vou ficar falando mil coisas aqui, para estar deixando o vídeo muito longo, mas é, se você não quer gastar Gold, não quer gastar crédito, a rankeada, ainda não é um lugar para você, que a grande maioria dos players, utilizam munição Gold, tá? Então, você pode fazer a escolha, de estar participando, sem estar utilizando, consumível premium, kit grande, munição Gold, mas isso aí, vai diminuir, muito, a tua chance, de estar ganhando, esse chevron. Então, basicamente, Titi tinha para falar, era isso daí, essa aqui, foi a partidinha, eu fiquei em segundo, não vou estar mostrando, porque o vídeo, na medida que ele vai terminar, de ser gravado aqui, eu já vou subir no canal, e, boa sorte, para todo mundo aí, que alcançar, ou que busca alcançar, o rank 15, é, isso aí, depende muito, de você, essa questão, do sistema de classificação, achei muito interessante, tá? Muita gente fala, ah, mas isso é injusto, porque a pessoa joga, por pontuação, não, cada um tem o seu direito, escolher sua estratégia, e, eu até cheguei a ler, alguém dizendo, que era, algo injusto, você está no time vencedor, e, não ganhar chevron, muito pelo contrário, eu acho, muito justo, que só, quem ganha, o chevron, são aqueles, que realmente, participaram, e fizeram a diferença, no combate, para não ter, aquela velha mochila, e a pessoa, ser carregada, pelo seu time, pessoal, essas, são as dicas, que Titi, eu queria deixar aí, para vocês, eu espero que vocês, tenham curtido, se curtiram, não esqueça, deixar seu like, no final do vídeo, Titi Black, fica por aqui, um abraço, para vocês, e até mais. Titi, 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 Titi,